E agora sim, gente, com um pouquinho mais de dignidade, tipo, dentes escovados, porque a cara continua uma desgraceira impossível. Eu vim dar bom dia e explicar por que eu estou gravando isso. Vocês já sabem, porque vocês já leram o título, peraí. Por isso que isso já é roupa. Enfim, eu estou gravando isso aqui para fazer um vlog de um dia que não é tão comum assim. Eu vi algumas pessoas pedindo para fazer vlog, só que assim, no meu dia normal, foi o que eu estava falando desses dias no Stories. Tipo, pô, vou sair e vou mostrar o quê? Vindo no banco pagar uma conta, indo no mercado, sei lá. Isso aqui não é legal, né? Só que aí hoje, como eu vou fazer foto com o Renan, que é meu cunhado, fotógrafo maravilhoso. Inclusive, vou botar a roupa dele aqui para vocês seguirem. Ele tem muita foto incrível para vocês se inspirarem e tal. Estou ficando gripada assim. Mas, como eu vou tirar foto com ele e tal, eu resolvi pegar o celular. Vai ser vlog bem bacana, que eu sempre faço com o meu celular, porque a pessoa aqui não tem o cabelo para ficar usando assim direto, entendeu? Mas, vou tentar gravar tudo direitinho, bonitinho e tal. Vlog para vocês virem comigo durante esse dia, que eu vou ficar tirando fotos com o meu cunhado e tal. Porque vai ser um dia um pouquinho mais diferente, não é mesmo? Então, foi isso aí, galera. Deixa eu terminar o meu santo suco e vou tomar um café para começar a dar um jeito nesse negócio que eu costumo chamar de cara. Minha filha, vem cá, vem na sua mãe. Vem, meu amorzinho, vem deitar aqui no sofá para sua mamãe, vem. Vem, minha velhinha, vem. Ai, meu Deus do céu. Eita, que gripe, que vontade de ficar deitada nessa cama. Não, não, vamos, vamos agir, vamos agir. Eu vou filmar aqui, vou fazer meu cabelo para fazer... Para começar a gravar um Se Arrume comigo, tá? Então, tá bom. E... Tem que estar no programa da Fatinhas. Quem é essa mulher? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, minha filha. Hora que a gente tá saindo com as coisas de casa. Olha o estado. Tô me mudando. O dia que eu me mudar mesmo, coitada, sinto um pouco de pena. Ainda tem coisa em mim, o negócio da câmera. E ainda tem que levar o doce que minha avó fez. Olha, hoje tá difícil, hein, gente? Cheguei aqui já pra tirar as fotos. Tô vendo uma agulha porque meu fotógrafo tá como? Olha lá. Olha lá, bonitinho. Não dá nem pra aproximar. Comendo ainda, sabe? Eu achei que eu tava atrasada. Não. É ele que tá. Graças. Pessoal, não para de cantar a música do One Piece, gente. Ô, vida. Que bom que vocês sabem que eu já curto isso, né? Porque, olha, seria uma vergonha. É, a espada é legal, mas verdade. Esse vidro é bonito, é verdade. Eu posso ver de pegado, não sei de onde pegar, tem que ver, mas o vidro é uma boa. Aqui é o calor do cama, né? Eu tirei de Papai Noel muito aqui. Ih, irmão. Eu vou tirar foto montada na rena, hein? Tirei de Papai Noel. Eu vou tirar montada na rena. Aí, tira aqui, ó. Eu e o Papai Noel. Aí tem aqui, você pode fazer, tipo, aqui. Aqui, aqui. Nossa, que legal. Aí é legal. Seria uma boa. Aí tem a mesa de cinema, a gente pode fazer alguma coisa. Faz uma popica? É, faz uma fotinha aqui. É, bota, faz a foto. Igual que eu te mostrei com a minha segurança, Sibaldinho. Tem o telefone aqui também, se quiser tirar. Alô? Alô? Velho? Eu gostaria de falar com a tua foto. Eu tô pensando, eu não sei como ficaria. O que, na sinuca? Tirar o corpo isso aqui e tirar você, eu fecharia a porta ali. Eu tirava pra cá. Aham. Você sentada, tipo, eu não sei se fica sentada e a luz tendo certinho. Você assim? Ah, pode ser. A gente pode ver. A gente testa, ué. Porque essa mesa aqui é boa. Essa eu vou fazer nua. Ah, se quiser fazer, faz. Tá zoando. Essa mesa aguenta, tranquilamente. Ah, não. Agora que eu emagreci ela aguenta. A gente não aguenta. Ah, então tá bom. Tá. Dá pra fazer na frente dos quadros aqui, se quiser, né? Então, vou fazer assim na rena. É isso que eu tava falando. Tirar uma flor, né? É uma panijada de gato. Nossa, mano. Se quiser, a gente invade o quarto do cavi também. Ah, o quarto do cavi vai, com certeza eu vou querer usar. Ah, então tá bom. Eu acho. Com certeza eu acho que eu vou querer usar. Uma frase que não fez sentido nenhum agora. Eu acho que eu vou querer fazer usar assim. Sim, exatamente. Você vai usar a piscina? Quem? Piscina. Foto na piscina? É, tu perguntas se você vai querer. Porque eu acho que eu não tenho cara de foto na piscina. Cara, eu não vou te falar com... Sei lá. É porque eu não tenho cara de foto na piscina. Não é mais que esse reboco na cara. Faz um ensaio de sunga do meu irmão na piscina. Nossa, vai ficar péssimo. Meu Deus. Fazer um ensaio de sunga do cavi. Vai ficar incrível. Vou tirar aqui, rezando com a avimaria. Eu não sei nenhum espelho. Aqui é bonito esse espelho, não? Tem um espelho. Aquele espelho ali, gente. Ah, não. Ah, não. Que isso. Seu quarto tá sempre assim. Ah, aí tem que... Como eu tô sempre... Bonito, né? Ah, não. Puxar a cortina. Ah, a cortina tá... Qualquer coisa a gente puxa a cortina? Não. É... Sabe onde ia ficar legal? Ali, ó. Será que não dá pra gente ir pra lá? Eu ia falar com você lá, mas eu lembrei dessa porra agora. Olhei aqui. Eu vou, tranquilo. Ali ficaria legal tirar. Aí tem um quarto que eu vi feito. Eu acho que o quarto do meu irmão seria melhor pra tirar. Tipo na cama, assim? Porque tem isso aqui. Aham. Pra botar as luzes certinho. Ah, pode ser. É, tem... Não, não precisa ser cabeceiro. Aí eu acho que é isso. Tá. Tirando o banheiro aqui. Aí, deixa eu falar a ideia do banheiro. Hum. Eu pensei... Tipo assim... Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou tirar essa merda toda daqui. Aham. É, tem que tirar... Tem que... É, duvido. Propaganda, vai. E tipo assim, eu tô pensando em... Quando eu botar água quente pra caraca, aí vai ficar tudo... Vai ficar embaçado. Aham. Aí pegar só... Só... Tipo, passar a mão, assim. Passar a mão, mas não pegar, tipo, o teu corpo do som. Aham. Entendi. Aí fazer... E aqui no chuveiro, quando tá muito quente... Também já tem, ó. Quando tá muito quente... Hum. Eu vou ter que ligar o chuveiro. Quando tá muito quente... A luz fica... Aham. Fica sendo aquela esfumaça. Aham. A luz reflete na fumaça. É. Aí seria melhor, tipo, tirar o rumo olhando. Não sei como... Eu tenho que ver como é que eu vou tirar. Não, siga a luz. Show. Então as ideias estão... Fluindo. Fluindo. Agora é começar a mudar de roupa e fazer as coisas. Como vocês viram, a gente tava batendo um papo sobre... Onde vão ser as fotos, mais ou menos, pela casa e tal. E aí... Agora que tá mais ou menos decidido, a gente só tem que ver o primeiro lugar que a gente vai tirar foto. Eu acho que vai ser nas plantas ali. Vou mostrar pra vocês, peraí. Olha, naquelas plantinhas ali, ó. Tá vendo? Bonitinho. Então a gente vai fazer ali, eu acho que agora primeiro. Eu vou botar uma blusa do meu namorado, cadê pra eles? Que tudo bagulho sinistro. Eu acho que vai ficar bem legal. Porque vai contrastar, tipo, um estilo meio... Anos 90 com um fundo floral. Eu acho que vai ficar bem legal. Não, não, não. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que vai ficar bem legal. O que é isso? 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 O que é isso?